A grande questão, né, que eu não sei se o Trump conseguiria mudar, é essa cultura aqui, né? Essa questão aí que vai destruindo os Estados Unidos por dentro, né? Essa guerra, esses conflitos, essa mudança de... Esse rumo, né, da sociedade, da cultura progressista e tal. Isso é interessante? O Trump, ele não tem mais oito anos, né? Dificilmente ele vai conseguir ter mais dois. Nos Estados Unidos, pode o cara voltar e ter mais dois? Ele tem o terceiro mandato, você diz? Isso, o quarto, no caso, né? Ah, é, porque ele não ganhou, tá certo. Ele só teve um. É, ele só teve um e saiu. Eu acho que... Eu não sei se ele entrar agora, se ele pode ficar dois mandatos depois. Essa foi minha dúvida. Mas, independente disso, ele consegue ir mudando essa cultura em quatro anos? Provavelmente não. Eu acho que a gente tá vendo devagarinho os patrocinadores dessa cultura mudando de time. Quem que patrocina fortemente essa cultura? Wall Street, que é o mercado financeiro. E o Vale do Silício, que é a tecnologia, que é Big Tech. É Big Money e Big Tech, né? Big Media, né? Ele briga com a mídia também. A mídia é mais difícil. A mídia... Acho que ele não ganhou o apoio da mídia ainda não, né? Então, se a gente olha, assim, a análise de cenário, né? Prospecção. Eu tô sentindo que tanto o mercado financeiro americano quanto a alta tecnologia tá mudando de time devagarinho, do time woke pro time mais conservador. Pelo que a gente tá vendo de patrocínio ao Trump. Apesar da Kamala Harris ter batido o recorde lá de 81 milhões de dólares e 24 horas, que é um problema também, porque tem indícios de que tem probleminhas nesse dinheiro aí. E eu acho que isso aí também foi planejado, né? É simbólico isso, né? É. Sabendo que ia ter um anúncio... É, tinha uma demanda represada e de repente abriu, né? Agora, não é muito o líder, né, cara? São os patrocinadores, né? Isso, isso. Então, é o patrocinador que dita esse rumo, né? E aí tá o ambiente pro Trump ler. Exato, exato. Eles são os pilotos da cultura nos bastidores, né? Sobre a dúvida que nós ficamos, o camarada no chat falou que não pode. Não pode um terceiro, né? Tanto é que o Obama, não é igual no Brasil, né? Que o Lula teve dois e depois voltou. Tá. E ainda pode ser releito. O cara bateu dois e já era, né? Bateu dois e já era. É, eu essa parte aí eu sou leigo, então. É, o Clinton não voltou. Vou confiar no internauta aí. O Obama não voltou. É, tem isso. É, o cara bateu dois e acabou, né? Não volta mais. Aí tá na cota das mulheres dele, né? Sim, com certeza. É, tem isso também, né? O cara bota o peixe dele ali, né? O peixe ou a peixa? É. A peixeira. Então, assim, eu acho o grande desafio, cara, em condução de sociedade de mundo é essa questão... Cultural? Cultural, né? Sim, cultural é brava. Porque você não muda tão rápido, né? Isso que a gente tá vendo, essa cultura woke americana, vem do final dos anos 80, né? Começa sempre na universidade, os intelectuais conversando como vão fazer. Depois isso passa pra mídia, aí pra cultura, pro cinema. Depois pra educação básica, colégio, né? Ensino fundamental, ensino médio. É bem devagarinho, né? Pra você... É igual aquela história da cavalinha de pau num transatante. É isso, é difícil tu mandar um cavalinho de pau ali, né? Então, é uma coisa a mais longo prazo. Mas, quando a gente vê uma... Os patrocinadores por trás dos panos mudando, isso se acelera muito. Ah, e essa questão do patrocinador... É... O Eron Moix que entrou nessa guerra aí, cara. É, figura misteriosa. A questão pessoal dele, né? Parece que ele tem... Agora ele falou isso, do filho, né? Do filho. Tinha problemas psicológicos, aí... O médico falou pra ele que se o filho não fizesse os procedimentos lá pra fazer transição, ele poderia tirar a própria vida. Aí ele falou... Ah, o médico falou que ele tinha risco de tirar a própria vida se não fizesse esse procedimento. Aí, opa, eu apoiei. Só que hoje, pô, meu filho tá... Não valeu a pena. Eu fui iludido por esse discurso. Ele falou que comprou a plataforma X só pra reverter isso. Eu acho que isso é mais propaganda dele. Eu acho que isso é um somebody love dele. Eu acho que... Porque você vê que isso mexe com o coração das pessoas, né? Você fala, pô, o cara... O cara tá numa missão porque ele perdeu um filho, né? Aí isso... Engaja a galera. Eu acho que isso aí é o maior somebody dele. Acho que ele não... Esse negócio do filho... A questão do filho não mexeu tanto com ele, não. Acho que ele tá... Sei lá. É difícil você... Você... É... Você querer tá dentro do cérebro do cara, né? E dizer que as intenções dele não são honestas. Mas eu não vi um jogo honesto naquilo, não. Achei que ele tava dando um somebody pra... Falar assim, ó... Eu sou anti-woke porque eu perdi meu filho. Eu tô apoiando o Trump porque ele é anti-woke. Pô, vota no Trump e fica comigo aí. É meio propaganda isso. Eu não consegui... Não senti honestidade nisso, não. Então, cara, é porque assim, ele... Você financia, você apoia, você estimula. É. Aí chega na tua casa. Sim. Aí o cara, né... Aí tu muda? É. Eu acho que não... Eu acho que ele não tem essa... Esses valores que a gente... Que ele tá insinuando que ele tem. Eu acho que isso pra ele não é uma... Eu acho que não foi... Eu acho que ele tá usando como propaganda. E o brasileiro elegendo ele como... Salvador da humanidade. O salvador da liberdade, né? Como um grande líder aí que... Não, ele escolheu como CEO do X a mulher que era do Fórum Econômico Mundial, pô. E trabalha contra a pauta, pô. Então, é por isso que a gente vê essas incoerências, né? O Trump falando contra o Big Tech e botando os caras da Big Tech. Falando contra o mercado financeiro, botando... Aí o Musk falando, ó, isso aqui é pra liberdade. Você fala, pô, você traz a mulher do Fórum Econômico Mundial que é contra isso. Então, assim, tem informações que não batem, né? Então, o Musk, pra mim, é um cara altamente misterioso. Preocupante. É bom demais pra ser verdade. Sabe quando... Quando o negócio é bom, você duvida? É tipo isso, aquelas provérbios antigos, né? Quando o presente dado, né? Cavalo dado, se olha os dentes. Aquelas histórias. Tem a história de quando a coisa é muito boa, você duvida. Ele é bom demais pra ser verdade. Ele e o Trump. Por isso que eu fico... O cara fala, você não gosta do Trump? Eu gosto do Trump. Eu acho que é o contrário. Ele é bom demais pra ser verdade. O Musk também. É um sonho muito... Muito legal. Fala, cara, deve ser sambar isso. Porque tá legal demais. Aí, quando você vai cavucar, você vê que realmente é. Você vê assim, poxa... O Elon Musk diz que ele é a favor da liberdade. Ele é dono de 6 mil satélites. Espionam o planeta Terra. Ele é dono de uma internet por satélite. Que se cair em internet, vai sobrar só a dele. Então, não vai ter que comer na mãozinha dele. O cara é um... Ele é um defense contractor. Porque a SpaceX leva equipamento bélico pro espaço, pra Space Force. Né? Que os caras esquecem. Estados Unidos tem um novo ramo do sistema de defesa, que é a força espacial, pô. Quem manda armas pro espaço? O Elon Musk. Então, ele é do Complexo Industrial Militar. Ele é da Big Tech. Ele é do Big Money. Ele é da Big Media. Ele é do... Eu acho que ele tá jogando com... Ele tá puxando apoiadores... Pra suavizar, não? Pro seu projeto pessoal. E pra suavizar. Suavizar também. É, quando começaram a falar que ele era antes de Israel, na mesma semana ele foi pra Israel. Botou um quipazinho, ficou lá no muro da lamentação. Você fala, pô, esse cara é águia pra caramba, esse maluco, né? O cara é ninja, né? Isso eu vou deixar. Esse cara me enrolar, não. E aí, mexe com as emoções enquanto ele tá tocando os interesses dele. Exato, pô. Exato. Esse cara tá ficando poderoso demais. É muito poder pra uma pessoa só, pô. Já que ninguém tá percebendo isso. Pô, o cara tem uma das maiores redes sociais do mundo. O cara tem uma maior constelação de satélite do planeta. O cara tem uma internet por satélite. O cara tem a maior frota de carro elétrico aí do mundo. O cara tem o maior patrimônio aí do oficial do mundo, né? É muito poder, cara. E qual seria o objetivo final? Ele? É. Eu acho que é... O cara é meia galomania, quer dominar o mundo mesmo. Colocar chip em todo mundo? Pode ser também, né? É. Aí eu esqueci dessa. A história do chip. Eu esqueci. Obrigado aí, velho. Você lembrado, né? Que é o Neuralink, né? É. Essa aí... Isso não bate com o discurso. Mas eles sempre começam dizendo que é... É um benefício médico. O implante cerebral é pra quem tem problema motor, Alzheimer, né? Quem tem... O cara que é cego. É... O cara que tem problema de locomoção. Ele quer fazer o cara voltar. É sempre com essa desculpa, né? Começa aí. É, pra ajudar quem tem problema. Mas daqui a pouco... Aumentos de performance, aumentos de... Aí já é pra o cara entrar na internet com o cérebro. Aí você fala... Cara, isso aqui é filme de ficção, né? O cara tá querendo botar um espião dentro do cérebro da pessoa. Não só um espião, né? Botar um troço que se ele aperta um botão ali, ele dá um boot no cérebro. Desliga o cara. Então... É muito estranho. É muito poder. Muito poder. E... Eu tô dando esse alerta. Aí os caras falavam... Você é contra ter bilionário? Você é contra... Você é a favor de... É... Você é contra os monopólios? Não é isso. Eu... Eu tô com o pé atrás com ele. Eu acho que o... Eu acho que o Trump, a gente precisa ficar muito de olho nele. Ele é bom demais pra ser verdade. Eu gosto muito da rede social X. Uso pra caramba. Acho muito legais os carros da Tesla. Acho maneiro ele ter o Starlink. A única coisa que eu... De cara, eu não gosto é o Neuralink. O Neuralink, eu acho que é... Pra pessoa que tem problema motor, tudo bem. Agora um jovem que não tem nenhum problema botar um implante no cérebro pra que ele tenha uma alta performance, eu acho... Eu acho um negócio altamente perigoso. E o fato de tá tudo com o mesmo cara, né? Com o mesmo cara. Ele tá... E aí você bota ele junto com o Trump, junto com o Peter Thiel, que é o ex-sócio dele, que é... Faz tecnologia pra si, espionar os outros, pegar os conservadores e passar o CEROL em todo mundo. Pô, essa galera junta aí, meu irmão? Briga de cachorro grande, hein? Aí o Trump puxando o Larry Fink pra perto, o Jamie Dimon, os grandes fundos de investimento. Você fala, meu irmão, essa galera tá ficando sinistra, hein? Aí você fala, é pro bem? Tomara que seja. Tô torcendo, pedindo a Deus que seja pro bem. Então, é isso que dá a esperança no rumo de um mundo diferente, né? Essa junção aí, Trump com ele, né? Essa galera, você olha, pô, tem potencial de mudar o mundo, né? Será que eles vão mudar pra aumentar as liberdades ou pra reduzir? Não sei, né? Tô com as minhas dúvidas aí. Tomara que seja pra aumentar, né? Dá uma moral, né? Deixa eu dar uma moral aqui, né, cara? Uma insider, né, cara? Eu tô aqui com a minha insider e eu quero te receber. Obrigado, obrigado, valeu. Você tá sempre, pô, né? Tô, pô, já tô... Tô fazendo uma coleção de insiders, cara. Mas tu tem insider, tu ganhou insider outra vez também? Ganhei, pô. Minha esposa virou fã já, ela fala, pô, é material bom, hein? É... E vem, tem uma sacolinha madeira também. As esposas gostam, cara. Eu gosto, já vou abrir aqui pra dar uma olhada. É confortável, é gostoso, né? É verdade, é verdade. Tu dá um abraço na esposa, é um abraço que até é melhor, pô. Fica melhor. Insider, né? Aí, essa sacolinha que eu falei, essa sacolinha é mão na roda, né? Essa sacolinha aí, pô, bota na máquina, né? É útil pra caramba, né? Pra viajar, arrumar uma mala. Obrigado, hein? E tem a cueca aí também. Tu ganhou a cueca da outra vez? Ganhei, pô. Essa cueca... Aqui faz sucesso. Essa cueca aí é... Cuecão de couro, né? É, é o sucesso de couro, não. Aqui o tecido que é o diferencial, né? Sim, sim. Obrigado, valeu. E aí, qualidade. Insider, né? Tecnologia, né? Insider é feita pro futuro. Não precisa passar, né? Não desbota, anti-odor. Super confortável, super leve. Mano, volta. E... Estamos nos produtos da Insider. Nosso cupom agora é FalaGlauber, né? Exato. Florear o cupom, né? Então, o Daniel e a nossa audiência, que for ter o prazer de usar a Insider, agora é FalaGlauber. Ano passado era Fala12, né? Agora é FalaGlauber somente. Vamos lá.